Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. E é muito bom, você só trabalha com produto de qualidade, isso que é o diferencial. Posso mostrar? Posso mostrar? Deixa eu mostrar, esse aqui é o creme de brócolis com queijo, deixa eu colocar aqui. Olha, é assim que põe, olha isso. Posso mexer, Adriane? Enquanto a gente vai vendo aqui a qualidade, como é que o pessoal faz para poder saborear aqui? De que hora a que hora, Adriane? Olha, nosso horário de funcionamento das socas e caldos é de segunda a sexta, das seis da tarde às nove da noite. Das seis da tarde às nove da noite. Isso. Quer dizer, vim aqui. E como é que é? Por quilo, é self-service, como é que é? Olha, a gente tem o Marmitex. Ah, tem também o Marmitex? Tem, se está aquele frio, não quer sair de casa, quer que receba em casa, a gente entrega. Olha ali. É só ligar que a gente entrega. E o sistema aqui, tem o sistema vontade, tem o sistema individual, a pessoa que não está com muita fome, vai comer só um pouquinho. Tem a individual. Tem também? Tem. Esse aqui é o caldo de abóbora. Esse é o abóbora com cabotiá. E carne seca. E carne seca. Meu Deus. Olha isso. Sabe o que eu estou fazendo? Estou mostrando justamente porque... Ah, como é que fala? Com água na boca. Porque é impressionante. Capelete. Olha isso. O capelete é o tradicional. Esse tem todos os dias, não pode faltar. Olha. A de feijão também. De feijão também? Não pode faltar. Quer dizer que você vai variar, então. Hoje eu vi ali que tem... A gente varinha todos os dias três sabores. Três sabores vão ser variáveis. Três sabores é variável. Sempre tem um caldo verde. Hoje o caldo verde está delicioso, que é o brócolis com queiro. Hoje ele está com mais sustância, né? Hoje ele está melhor ainda, né? Hoje ele está com mais sustância. Olha essa sopa de feijão. E todo dia também tem as guarnições também? Aí tem os... Para quem come aqui, para quem vai levar, tem os acompanhamentos também, que são tradicionais. Ah, não são guarnições, são acompanhamentos. Os acompanhamentos que fazem parte de uma sopa ficar ainda mais gostosa, né? Eu não sei você, mas para mim aqui fica uma delícia. Esse daí é... Que é o bacon frito, meu Deus, que delícia. Esse também. O que é isso aqui? Alho frito? Esse é o alho frito. Ah. Aí tem a pimentinha. A pimenta. Esse é o de Pásco, né? Isso aí o pessoal adora, né? Uma torradinha, vai muito bem. E aquilo ali, o que é? Esses são os temperos para quem quer ainda mais incrementar. É, porque vocês fazem o básico e aí cada um vai dando o toque pessoal. Porque pimenta eu não posso colocar. Sim. Aí vai do gosto de cada um. Entendi. Isso é um depaço de quê? De perinjela. E aqui os pães. E os vinhos. Esse aqui é pão integral, pelo jeito. Esse é o pão integral. Esse é o pão integral. A torradinha. Tem a torradinha. E os vinhos. Como que é o sistema de vinho aqui? Eu tenho que comprar uma garrafa? Não. Tem a garrafa e tem a taça individual. Ah, eu posso vir aqui e só tomar uma taça? Pode. Não precisa comprar a garrafa, não. Posso voltar ali que eu queria mostrar aquele caldo verde de novo? Fique à vontade. Que olha. Olha isso aqui, gente. Olha só. Não é maldade? No friozinho agora, você está assistindo aí em casa. Olha isso. É queijo. Olha os pedaços de queijo. Dá pra ver? Deixa eu chegar... É que eu chego mais perto, está quentinho aí. Embaço um pouco a lente, né? Mas olha isso. Que maravilha. Meu Deus do céu. Eu vou ter que voltar aqui pra ver outros tipos. E mostrar pro pessoal que está em casa. Sinceramente, estou com água na boca. Não dá pra falar muito. Nossa vontade. Que é muito bom, não é? Muito bom. Então repete pra mim a partir de hoje, então. A partir de hoje. Todos os dias, segunda a sexta. Segunda a sexta, das seis da tarde, às nove da noite. Às nove da noite. E é por tempo limitado. Então aproveita. Tem que aproveitar logo, né? Isso. E vem aqui. Ah, eu vou levar pra casa. Vou pegar. Eu quero comer lá em casa porque está muito friozinho. Vamos lá ver as marmitas. Sistema assim. Olha que... O que é isso aqui? Olha que bonito aqui. Tudo arrumadinho. Com boquinha. Ah, quase que eu não mostro. Vou mostrar. Vou fazer uma pra você entender como funciona. Então vamos lá. Eu te acompanho. Eu tenho ainda um minutinho. Vamos lá. Você escolhe o sabor. E aí o permitex é assim. Ela é composta de umas quatro conchas, mais ou menos. Cheia de arbrinha lá. Isso. Com queijo. Oh, meu Deus. Tudo isso vai? Tudo isso. Aí o cliente escolhe. O que ele vai querer colocar de acompanhamento lá? Ah, naqueles que a gente viu lá? Isso. Ele tem duas opções pra escolher. Dessas quatro eu posso escolher duas. Só cinco. Ah, tem cinco aqui. Eu posso escolher cebolinha, salsinha, bacon frito, parmesão ou alho frio. Eu posso escolher dois. Eu vou ser um pouquinho mais light. Tô vendo. Olha aí. Você pegou salsinha e o alho. Olha que bonito. Esse é o nosso permitex. E vai desse jeito assim pra cada. Como é isopor e a sua entrega é muito rápida, chega quentinho. Que número que liga? 33824641. De novo? 33824641. Então tá. Gabriel, meu tempo já foi, né? Que maravilha. Vou mostrar mais um pouquinho aqui. E a gente volta durante a próxima semana pra mostrar, porque a semana que vem também tem, né? Tem. Tem. Então eu volto pra mostrar mais. Olha que maravilha. Vou encerrar com essa imagem deliciosa que vai ser minha capa da matéria quando tiver on demand. Deixa eu fazer aqui. Isso. Assim, ó. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Ao vivo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Tchau.